Hoje em dia, o Sistema Solar é conhecido por ter oito planetas em órbita ao redor do Sol, com um nono planeta hipotético que poderia existir nas profundezas do espaço. Dentre esses oito, quatro são rochosos e os outros quatro são gasosos. E não, Plutão não conta, infelizmente. De qualquer forma, o Sistema Solar hoje está estabelecido desta forma e não há como um novo planeta se formar por aqui. Mas e se eu te disser que existe um mundo hipotético que poderia ter existido há muito tempo por aqui? Pois é, e essa ideia é conhecida como a hipótese do quinto planeta e os astrônomos dizem que este mundo foi expulso do Sistema Solar. No vídeo de hoje, vamos explorar essa ideia de que o Sistema Solar está incompleto. A formação dos planetas hoje é estabelecida através do modelo de acreção e é apoiada pelas centenas de observações que os telescópios já conseguiram realizar no espaço profundo. Quer alguns exemplos? Observe todas essas imagens capturadas ao redor de jovens estrelas. Esses objetos são chamados de discos protoplanetários e surgem ao redor de uma estrela em formação à medida que essa estrela começa a fundir átomos de hidrogênio no centro. Curiosamente, nem todo o material que existe dentro da nebulosa é usado para formar a estrela em si, mas sobra muita coisa que dá origem depois a objetos menores como asteroides, planetas e satélites naturais. O modelo de acreção defende um efeito de bola de neve na formação planetária, onde o material, ou seja, todas as partículas de rocha que existem na nebulosa, vão se juntando através da gravidade para dar origem a objetos maiores pelo acúmulo de massa. O passar dos milhões de anos faz o processo acumular muita matéria, dando origem a um planeta propriamente dito ao redor dessas estrelas e cada disco como esse nas imagens poderá formar planetas como a Terra ou, quem sabe, como Júpiter ou Saturno. Se pudéssemos voltar no tempo, o Sol também teria uma nuvem gigante como essa ao seu redor, mas desapareceu porque a estrela agregou muita coisa e a nuvem também se transformou em planetas, asteroides e tudo mais. Dessa forma, os fenômenos que sucederam à formação desses mundos acabou dividindo o sistema solar em dois, o lado dos planetas rochosos e o lado dos planetas gasosos. Para entender isso, precisamos voltar no tempo para quando os elementos voláteis estavam distribuídos na nebulosa e existia o que os astrônomos chamam de linha de gelo. Essa linha é definida como a distância na nebulosa ao redor da Protoestrela, onde o lugar é frio o suficiente para que os compostos voláteis como água, amônia, metano ou dióxido de carbono pudessem condensar em gelo sólido. Essa linha está localizada a aproximadamente 700 milhões de quilômetros do Sol, bem além do cinturão de asteroides e pouco antes da órbita de Júpiter. Ela marca a clara separação entre os planetas terrestres e os planetas gasosos. Isso quer dizer que compostos de hidrogênio, como água e metano, normalmente condensam em baixas temperaturas e permanecem em gasosos dentro da linha de congelamento. Os materiais rochosos e metálicos mais pesados são adequados para condensar em temperaturas mais altas. Assim, os planetas internos são feitos quase inteiramente de rocha e metal e formam o grupo que a Terra está. Isso é apoiado por muitas observações em discos protoplanetários pela galáxia, mas o que mais impressiona é que talvez um mundo gigantesco já pode ter se formado além da linha de gelo aqui no sistema solar, pois esses planetas gasosos continuaram a crescer à medida que mais material era agregado e, por consequência, a força da gravidade se tornou mais forte por ali. O material circundante, principalmente o hidrogênio e hélio, foi cada vez mais atraído por esses jovens planetas e então cresceram em tamanho. Nessa época, o caos reinava pelo sistema solar e é muito difícil deduzir o que acontecia bem naquela época, mas simulações de computador que os astrônomos fazem se baseando nesses discos protoplanetários trazem informações bem interessantes. Eles então testaram alguns cenários ao decorrer dos bilhões de anos e alguns trazem um sistema solar muito parecido com o que temos hoje e outros nem tanto. Por exemplo, durante mais de 6 mil simulações do sistema solar primitivo, os astrônomos planetários nos Estados Unidos descobriram que um sistema que tinha quatro planetas gigantes lá no início tinha apenas 2,5% de chance de ter as órbitas atualmente vistas aqui no sistema solar. Esse sistema seria violento demais em sua juventude para acabar parecendo com o que temos hoje após bilhões de anos, provavelmente resultando em um sistema com menos de 4 gigantes gasosos. No entanto, o que mais chamou a atenção foi quando esse modelo acrescentou uma órbita de um quinto planeta gigante hipotético. Neste momento, eles viram que havia cerca de 10 vezes mais probabilidade de corresponder ao nosso sistema solar atual do que se tivéssemos somente Júpiter, Saturno, Urano e Netuno desde o começo. Mas incluindo agora um mundo perdido comparável à massa de Urano, o sistema solar teria mais chances de corresponder ao que é hoje em dia. Se assim tivesse sido, este mundo estaria perdido pela Via Láctea até hoje, como temos inúmeros planetas errantes por aí. Já sabemos que existem algumas centenas desses mundos espalhados pela Via Láctea, mas os astrônomos acreditam que o número desses planetas pode chegar a superar a população de estrelas, chegando na casa dos trilhões deles. Só que a formação por trás desses planetas errantes ainda é um pouco incerta. A primeira hipótese diz que o planeta errante pode se formar da mesma forma que uma estrela, mas não houve material para se acender em uma e resultou apenas num planeta gasoso gigante. Uma segunda hipótese leva em consideração planetas que já tiveram estrelas, mas foram ejetados de seus sistemas por alguma interferência gravitacional extrema, como pode ter acontecido com nosso irmão planetário perdido. Dessa forma, quando o sistema solar tinha somente cerca de 600 milhões de anos, passou por um grande período de instabilidade que espalhou os planetas gigantes e mundos menores. Eventualmente, encontros gravitacionais com Júpiter teriam arremessado o mundo misterioso para o espaço interestelar há cerca de 4 bilhões de anos e dificilmente poderíamos encontrá-lo por aí. Rastrear uma órbita tão antiga quanto essa, que sofre interferências gravitacionais de estrelas e tudo mais, é um trabalho realmente improvável de acontecer. Na realidade, esse tipo de estudo ajuda os cientistas a entender como pode ter sido o passado do sistema solar e por que ele é assim hoje. Só para você ter uma noção, a maioria dos sistemas que encontramos pela galáxia são formados por gigantes gasosos, mas eles sempre acabam indo em direção a locais muito próximos de suas estrelas, o que não ocorreu por aqui e se tivesse ocorrido, provavelmente a Terra não teria se formado. Será que este planeta perdido possui alguma culpa nesse processo? Bom, não dá para saber ainda. De qualquer forma, ainda precisamos entender muito sobre esse passado de mais de 4,5 bilhões de anos. Aqui é só o começo dessa ideia de que o nosso sistema já teve um planeta a mais e talvez responda questões sobre como chegamos até aqui. De fato, é algo que realmente precisa ser mais estudado e, claro, a ideia de que temos um planeta perdido por aí torna tudo mais mais intrigante. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e, se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!